É o bicho, pra não pegar shake, ai mano eu sou teu fã Os quatro anos que eu já passei e sempre ouvi falar bem de você As piranhas sempre falam bem, né? As piranhas, hum Elas sempre falam bem Fito o canetinho, peve o creme, não dá pra namorar Eu fui dar um rolé, eu bebi, eu cheguei com uma barra de batom na minha cara Mais uma vez terminei com minha namorada, e dessa vez ela não tava errada Namora não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu palco é a mão Namora não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu palco é a mão Porque o teu coração quer ela, mas meu pau quer alma Deixa eu me abençoar, vale de favela, quanta pantaria, hoje vai dar merda Eu vou fazer essa porra virar um ponteiro agora Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Eu vou fazer essa porra virar um ponteiro agora Eu vou fazer essa porra virar um ponteiro agora Eu vou fazer essa porra virar um ponteiro agora Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Esse é o PH Shake Oh, 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 piranhão, piranhão, piranhão Sinto um canetinho, quero alguém Não dá pra namorar Eu fui dar um rola, eu bebi Eu cheguei com uma cor de batom na minha cara Mais uma vez terminei com minha namorada E dessa vez ela não tá verrada Namorar não dá, namorada não Namorar não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer o mundo Namorar, namorar, namorar não dá Namorar não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer o mundo Meu coração quer ela, mas meu pau quer o mundo Meu coração quer ela, mas meu pau quer o mundo Deixa eu me abençoar Vale de favela Põe tá botaré Hoje vai dar merda Eu vou fazer essa porra virar um ponteiro agora Eu vou fazer essa porra virar um ponteiro agora X4 X4 X4